E a resposta do José Roberto Olido. José, agora vamos liberter aqui as posições, você passa a apresentar o dois aí, que nós vamos falar do Arthur com H. Exatamente, Kennedy. Essa é a melhor história da semana, com certeza. Começou com uma reportagem do Breno na Piauí, depois a Folha também deu uma reportagem complementar, e elas ambas trazem as transcrições de anotações feitas, até tem a foto das folhinhas de papel, de um assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-assessor, que está sendo investigado pela Polícia Federal numa investigação, a pura suspeita, de mancomunação para a compra de kits de robótica por prefeituras de Alagoas. E o curioso dessa história, quer dizer, a novidade que essas duas reportagens trouxeram foram os pagamentos feitos por esse assessor investigado para uma pessoa que nos papeizinhos que ele faz, na contabilidade que ele faz manual, chama-se Arthur com H. Quem será? Pois é. Há vários Arthur com H, então não dá para a gente cravar quem seja, embora as ligações todas apontem para um Arthur específico. Mas, assim, para efeito de... Vou deixar para você revelar o mistério ou não. E daí você vai descrever, né, Kennedy? Mas é muito legal, porque o... O cara vai no cinema, o cara vai no restaurante, quem paga a conta é o assessor. O cara vai se hospedar no hotel, quem paga a conta é o assessor. O cara compra vinho, quem vai pagar a conta... E é dinheiro, supostamente, dinheiro público, né? Porque viria desse esquema de corrupção. Então, a pergunta, Kennedy, é... O que o Planalto está achando das desventuras públicas de Arthur Lira? Encomendando milho de pipoca. Planalto e o Alvorada. Olha só, Zé. O Palácio do Planalto, falando sério agora, eles sabem que o Arthur Lira é uma figura muito importante, não querem briga com o Arthur Lira. No entanto, o enfraquecimento do Arthur Lira, e o que a gente está vendo por essas revelações, é um enfraquecimento claro dele. A gente fica brincando, quem é esse Arthur com H e tal, mas o que a Polícia Federal reuniu até agora é um conjunto de evidências que apontam que o presidente da Câmara é suspeito de estar metido no esquema de corrupção. Isso é grave. Isso é muito grave. Isso não é pouca coisa. O Arthur Lira, ele é uma espécie de Eduardo Cunha ali, né? 2.0 na presidência da Câmara. Ele exerce aquele poder ali com... no porrete. E acua o governo. A gente está com essa análise que nós fizemos aqui sobre o Arthur Lira acuando o governo na articulação política, dizendo que não tem base. Então, e ele reflete, o poder que ele tem é reflexo de um grupo ali dentro. Não é só dele, né? Porque ele é poderoso por si próprio. Esse também é o risco dele. À medida em que ele se enfraquece, se contamina, esse grupo que o apoia começa a ver, opa, tem um problema aí. E a sucessão dele já começou a ser discutida. E falta um ano e meio ainda de mandato pra ele. Pra ver como é que a coisa está. Então, do ponto de vista do Palácio do Planalto, o enfraquecimento do Arthur Lira é uma boa notícia. Porque diminui a pressão política que ele pode exercer sobre o Palácio do Planalto. Você mesmo estava falando aqui, ele estava analisando, né? Se o Lula, se a economia melhora e a popularidade do governo, do presidente, melhora, isso, no jogo de pressão com o Congresso, dá mais força pro presidente resistir. Se a força do presidente da Câmara piora, porque tem uma suspeita de corrupção clara envolvendo o Arthur Lira, isso ajuda o governo. Então, pro Planalto, é uma boa notícia o enfraquecimento do Arthur Lira. Porque diminui a possibilidade dele de fazer uma pressão. Ah, mas aí o Arthur Lira pode querer se vingar como o Eduardo Cunha. No caso do Eduardo Cunha, havia uma votação no Conselho de Ética da Câmara que ele demandava o apoio do PT para escapar. A Dilma não topou. O Rui Falcão, à época, orientou os deputados do PT a votar contra o Eduardo Cunha. Foi lá e aceitou um pedido de abertura de processo de impeachment. Agora, temos que analisar aquela circunstância também. A Dilma estava enfraquecida, havia uma lava-jato forte, tinha problema econômico, né? O Lula não está nessa situação. Muito pelo contrário. Tem 30 pontos de diferença entre a Dilma e o Lula, que era 37% de ótimo e bom contra 7%. Fazer dupla com você é a melhor coisa, que você já tem o argumento para ajudar. Entendeu? Sabe tudo de pesquisa, está o Zé dando a letra aí. Então, assim, o Lula não é a Dilma, não está no contexto da Dilma. E a tendência, pelo que está acontecendo na economia, é um fortalecimento do Lula. Ele conseguiu comprar uma briga com o Banco Central, que colocou a sociedade do lado dele. Aqueles jornalistas todos... Pois é, ela estava falando que vai baixar, sinalizando que vai. E aqueles jornalistas todos falaram, não pode fazer... Eu fiz a entrevista do A Notícia de estreia do programa da ITV com o Lula, em que ele elevou muito o tom contra o Campos Neto. Eu lembro das reações da imprensa na época. Que absurdo fazer isso o Lula. Você não pudesse discutir a política pública. Você tem melhor autonomia e você não pode discutir a política pública. Mas, enfim, isso foi um parênteses para dizer o seguinte. O Arthur Lira está enfraquecido, isso é boa notícia para o Lula. E o Lula não é a Dilma. Então, esse papo de que ele pode dar uma de Eduardo Cunha, eu não compro... E isso não acho isso possível. Pelo contraste, mais fácil, o Arthur Lira ser abandonado pelo grupo que o sustenta. Porque ele não está ali sozinho, não. Tem um grupo que o sustenta. E é importante se ele se contamina. A gente sabe como é a solidariedade da política, né, Zé? A gente tem 30 anos de janela. A gente já viu como é a radioatividade na política. Como é que alguns personagens quando se enfraquecem, as pessoas se afastam. A gente já viu isso muitas vezes acontecer. Basta ver, né, Kennedy? Temos um exemplo recente. Rodrigo Maia chegou a ser, talvez, o político mais importante da República na primeira metade do governo Bolsonaro. O governo estava todo desmilinguido, ainda era pré-pandemia. E o Arthur Maia... Eu lembro do Rodrigo Maia de fazer uma visita dele na residência oficial para conversar como jornalista. E, assim, eu esperei várias horas, mas isso é normal. O que não era normal é ter 15 deputados esperando que tinham chegado antes de mim e ainda continuavam lá quando era um negócio... Poderoso no governo Temer e no governo Bolsonaro. O Rodrigo Maia foi o político mais importante, com mais poder no Brasil nos 3, 4 anos. Exatamente. E hoje não conseguiu fazer o sucessor e hoje nem quis se eleger deputado mais uma vez. Então, você tem absolutamente... Eu tenho respeito pelo Rodrigo Maia. Não, não é crítica. É só para mostrar como muda. Ele é um quadro acima da média, mas é como muda, muda. A gente sabe como é que esse jogo é. Então, eu acho que... Não, e não tinha denúncia de estupro contra ele e muito menos de ter o assessor pagando as contas pessoais. Porque essa história do... tem outra coisa grave, as acusações que a ex-mulher faz em relação a ele. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas, assim, a gente não pode falar, isso é porque ela é ex-mulher agora, ela está se vingando e desprezar uma acusação feita por uma mulher que viveu com ele. Isso também é outra coisa complicada para o ator livre. Exatamente. Agora, essa história toda, Kennedy, me chama a atenção esse jeito de operar em que você deixa rastro, porque você ter alguma pessoa pagando as suas contas pessoais repetidamente, é uma ideia de que você está acima do bem e do mal, de que você não... vai ficar impune. E vamos lembrar, não é o primeiro, já houve vários processos contra o Arthur Lira, ele conseguiu sempre se safar na justiça. Ele sempre acabou em uma ou outra instância e acabou ganhando. talvez isso tenha gerado nele um exagero na sua percepção sobre o seu próprio poder. É uma autoconfiança. É isso, Zé. Vamos seguir adiante? Vamos lá, então, como é que fica...